Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada De uns dias pra cá, não vou reclamar Minha vida tá mudando, dando certo os planos sem me apressar Ando agradecendo, nunca teve motivos pra eu reclamar Outro patamar, só pra confirmar Que hoje é terracinho, vou pela avenida Tô bem trajado no baile, apesar de só ter umas meninas lindas Eu amo tudo isso, assim me complica Festa de vagabundo, geme, pulou com as gata na piscine Aí tá gostosinho, vendo ela jogando Pra malandro que ela gosta No final do ano eu vou lançar uma casa nova Lutar lá de gostosa, só beber famosa Pra sentar pra tropa Aí tá gostosinho, vendo ela jogando Pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova Tô sem de gostosa, só beber famosa Hoje é terracinho, vou pela avenida Tô bem trajado no baile, apesar de só ter umas meninas lindas Eu amo tudo isso, assim me complica Festa de vagabundo, geme, pulou com as gata na piscine Aí tá gostosinho, vendo ela jogando Pra malandro que ela gosta No final do ano eu vou lançar uma casa nova Lutar lá de gostosa Só beber famosa Pra sentar pra tropa Aí tá gostosinho, vendo ela jogando Pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova Tô sem de gostosa Só beber famosa Pra sentar pra tropa Aí tá gostosinho, vendo ela jogando Pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova Tô sem de gostosa Só beber famosa Yeah Não, 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 não